Olá meus queridos e minhas queridas, eu sou Lúcia Oliveira, meu canal é GoOliver e eu estou aqui no Extra, hoje é segunda-feira e eu estou aqui no Extra para ver com vocês as promoções e o que tem de novidades, tá certo? Então a gente vai dar uma voltinha e ver o que tem para o lar, para cama, mesa, banho, tudo vem comigo nessa, agora antes eu quero que vocês cliquem no joinha, não esqueçam de compartilhar não esqueça de se inscrever e ajudar esse canal a crescer, bora lá! As boidades aqui no Extra, eu espero que vocês gostem e aproveitem essas novidades que eu vou trazer para vocês bora lá comigo! Estou junto de carro e paga com 16 unidades, por R$ 9,99, por isso está bom, hoje está uma liquidação aqui no Extra, hoje está o queima de estoque, tem muita promoção, muita coisa boa, vamos lá de equilíbrio, de R$ 24,90 por R$ 16,90, está lindo, que coisa maravilhosa, eles estão de R$ 17,90, muito lindo, até tem uns copinhos também, pode acompanhar, o conjunto de R$ 5,99, muito bonito, tem as tigelas também, mas está sempre isso aqui, muito, 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 muito lindo, muito lindo, tem também as chifras, olha que lindo, eles fazem parte, todas as cores, todas as cores, todas as cores, coisa linda, tem o verde, azul, o preço está bem acessível, o conjunto com 5 peças de vidro, olha que lindo, que lindo gente, a coleção, são 5 peças nas cores azul, tem vermelha, conjunto com 5 peças, por R$ 14,99, muito bom, olha, pode decorar, que coisa linda, por R$ 9,99, gente, que coisa maravilhosa, eu acho que então também vou levar um desses botes ao чаpl greco, muito bonito. Temos aqui também, fontes quadrados, eles também estão na cor de metal, 10 de novembro, Aqueles temperinhos também, muito bonitos também, tá, por R$ 7,99,00, veja, promoção, fechou R$ 8,49,00, por R$ 62,99,00, muito, muita promoção boa hoje, muita coisa barata aqui no dia hoje, tem também essa partezinha das, 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 é, colher para sorvete, olha só gente, o preço, R$ 6,25,00, R$ 6,25,00, tem várias cores também, né, tá por R$ 3,89,00, tá por corrigido, R$ 3,89,00, em várias cores, muito bonito, tem as peneirinhas, colo, as peneiras também, de R$ 2,89,00, muito bom, muito bom mesmo, conchas, muito bonitas, conchas, de silicone também, Olha só, esse jogo, gente, americano com burros, olha que lindo, gente, várias cores, cor 6 e 3 homens, Olha só, olha só, tem 25, olha só, temrico, mole, tá por Apple também, né, 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 né. E um redor afetasse a parte da handsetinha do Cентrona da Sina會, agora tem o mercado para upper da Samud, tá por A Sky Cait, né, 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 Tatiã, A Sina, Íishado R$ 1,800,00, até ali, né, 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 né. E o quê? O que é o que é o que é o que é o Dr. Hedé, tá com respeito à parte da próximafim, Waterin 곳, tá, R$ 49,00, até ali, né, 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 Nilton, lá, né, né, né. Gosto de patch, olha que coisa linda, R$ 2,78,00, R$ 2,78,00 a cada um, muito, muito bonito, olha que bonito. Quase decorativo, R$ 2,90,00 com 10,90, olha que bonito, vale essas coisas, olha que bonito, tem essa forma aqui, olha só, lilás, leite, vale essas coisas, e o outro, olha que bonito, vai ser atrasado no lado, parte de R$ 36,99, olha que bonito, maravilhoso, dá-nos a Lique, da Minnie, olha que coisa linda, R$ 69,00, e outros tipos também, vamos comprar um, o preço normal de R$ 24,90 ele está por R$ 16,90 olha que linda, temos também outros tipos de louça, pratos lindos, pratos rássicos por Alex, eles estão por R$ 4,99 e o valor deles normal é R$ 6,99 e o que vocês acham, R$ 69,90, hoje um pra ajudar nas receitinhas então gente, estou encerrando agora o nosso blog, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar o like, compartilhar, partilhar com os amigos e se inscrever então até mais, até outro dia, se Deus quiser, beijo no coração tchau